Vamos dar uma olhada naquele noticiário nosso de cada dia, que sempre nos traz informações incríveis. Vamos lá, o Haddad, então, tentando acalmar os mercados, mas até quando vai isso? E o Fogo Amigo, o famoso Fogo Amigo, até quando, eu imagino, até quando o exército de Glaise Hoffman continuará fazendo barulho? É, Glaise, estamos de olho em você. Não é só o Lindinho, não, o Lindbergh Farias, que está com você na mira, nós também estamos de olho. Mas está aí, o Haddad, ontem, no finalzinho do dia, mandou essa aí para os jornalistas que o aguardavam. É, que não vai, basicamente, não vai, não está na pauta do CMN, né, do Conselho Monetário Nacional, é, a discussão sobre alteração na meta de inflação. Ah, o, o porta-voz do Lula também falou que isso era um rumor, um boato de mercado. Hum, quem será, hein, gente, que anda plantando essas notinhas por aí? Ha, o Fontes, hein? Ha, já falei para vocês, fiquem de olho, Fontes, tem gente operando Fontes, prestem atenção. É, então ele disse que não vai ter, não está na pauta, eles têm reuniões preparatórias, isso não estava na pauta, eu repeti isso aqui várias vezes, mas as pessoas, né, a gente ainda está com uma audiência abaixo, precisamos de uma audiência aqui de uns 100 milhões, mais ou menos, para que a gente possa, né, finalmente mexer no mercado. Aí sim, né, aí você sabe o que ficou importante. É, e na última segunda o Campos Neto, né, falou lá no Roda Viva que sem ter um ambiente de tranquilidade, essa alteração na meta de inflação não vai gerar o efeito desejado, todo mundo sabe disso, basicamente, qualquer um aí com QI positivo, né, qualquer coisa acima de zero, a gente já está entendendo que essa mudança agora seria uma coisa trágica. Mas, como diria um ex-presidente de autarquia, ex-ministro com quem eu trabalhei durante algum tempo lá, nos idos dos anos 2000 e bolinha, é aquela coisa, né, você passa na frente da banca de jornal e a banca diz, olha, fulano é ladrão, e aí você passa, olha aquela manchete e fala, ah, sabia, olha lá, fulano é ladrão, Fontes, né, deve ser Fontes. E aí você vai lá, briga com o cara, ô, não é isso, não sei o quê, e aparece no outro dia, ó, fulano não é ladrão. Aí você passa de novo, olha para aquela manchete e fala, ah, mas onde é a fumaça, é fogo, né. Então fica todo mundo em clima de espera, ninguém vai descansar muito bem até que essa reunião do CMN amanhã termine e finalmente a gente tenha certeza de que não vai ter alteração na meta de inflação agora, tá bom? Ah, vai ter no futuro, não vai? Vai continuar essa... Hoje eu comentava isso com um analista amigo meu que é assim, né, o PT tem mania de fazer isso porque o PT é muito... é muito... gosta muito da discussão, né. Então é um partido que dentro são várias correntes, eles são acostumados a falarem as coisas porque o impacto é zero, né, quando está fora do governo o impacto é zero. O problema é que isso é uma cultura tão forte que eles fazem isso também quando estão no governo e aí o impacto custa algum dinheirinho para os mais desprevenidos, né, porque você vai ficando à mercê desse tipo de declaração. Ah, vai ter meta de inflação diferente, ah, agora o juro vai ser baixado na canetada, ah, não sei o que lá, e aí você fica nesse mar revolto, né, o barquinho ali balançando muito. São só 45 dias, né, ou 46 dias de governo por enquanto. Então assim, a gente vai acostumar. Eu sei que está todo mundo meio mareado, como diria um amigo meu que tem experiência em cruzeiros, eu nunca fiz um cruzeiro, é, nem cruzeiro velho, nem cruzeiro novo, nem cruzado, cruzado novo, é, mas come aquela maçã verde logo que levanta, que vai aplacar um pouco do enjoo, viu gente, vai passar. Um pouco de calma que as coisas vão passar. É, muito bem, tá aí, é, vamos lá, o Campos Neto também disse que a gente tem que ter um pouco de boa vontade com o governo, tá aí, o lado, vou responder esse negócio aí, Gilmar, já, já. O, quer dizer, eu não sei se eu tenho resposta para isso, mas vamos, vamos tentar, né. O lado político do Roberto Campos Neto dizendo que é justo questionar os juros altos, vocês já ouviram isso lá no Roda Viva, e ele disse que a experiência de outros países mostra que o primeiro teste de autonomia, como acontece geralmente em troca de governos, gera mais ruído. Mas quando isso sobrevive, então o sistema navega muito bem. E está aí o Roberto Campos, que a gente já tinha falado aqui, que é um cara que se testiu aí da capa de que é ele o responsável por garantir essa autonomia. E ele vai ficar lá para brigar por isso. Então, aqueles que estão apostando que ele vai ficar chateado e vai embora, isso não deve acontecer. Ele diz, ó, o investidor é muito apressado, muito afoito, ansioso, né, gente. A gente tem que ter um pouco mais de boa vontade com o governo. 45 dias é pouco tempo. Tem uma boa vontade enorme do ministro da Fazenda de falar, olha, nós temos um princípio de seguir um plano fiscal com disciplina. E aí diz o Campos Neto, quem tem um arcabouço que está sendo trabalhado, já foram elaborados alguns objetivos. E essa é a declaração do Roberto Campos Neto, beleza? É claro que essas coisas não são tão fáceis, né? O Haddad ontem também falou que a proposta de correção do IR está aí na mesa do Lula já. Tanto essa quanto a proposta do Desenrola, que é aquela ideia de abater um pedaço da dívida das pessoas, ou não cobrar multa, juros, essas coisas. Em relação à tabela do IR, o presidente prometeu aqueles 5 mil, que a gente já sabe que não vai acontecer. E atualmente o IR, a faixa de isenção do IR é 1.900 reais. A ideia agora é que fique em dois salários mínimos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que deve ser reajustado para 1.320, então a isenção seria 2.640, tá bom? O Desenrola deve ser apresentado aí depois do Carnaval e oferecer condições facilitadas para que as pessoas renegociem dívidas até um certo limite, né? Americanas, você não vai entrar no Desenrola. Desculpa. Viu, Lema? Sei que está difícil aí. Deve estar apertado o dia hoje, mas não vai ter crédito para você no Desenrola. Infelizmente, a gente tenta, mas é assim, existem limites. E a ideia faz parte do tradicional plano do PT, vocês já sabem disso, de estimular o consumo, né? Consumo interno. Muito bem, então tem essa coisa toda, de um lado o Haddad tentando colocar panos quentes, tentando abaixar um pouco essa fricção no mercado, e aí, é óbvio, os exércitos de a inominável continuam fazendo barulho. O senador Petista criticou aí a poucação do Copom no debate sobre juros. Seja lá o que isso significa, né, gente? Põe aí, Joelto, para nós, por favor. Deixa enquanto, Joelto, eu acho que tem um hacker aqui, Matheus, que me abandonou, está hackeando o nosso computador. Olha lá, o Gilmar está dizendo o seguinte, tem um notado futuro bastante descolado do Ibov nos últimos dias. Você sabe por que disso, Gilmar? Não, a pergunta, a resposta honesta é não, não sei, obviamente não sei, ninguém sabe, quem disser que sabe está mentindo para você. Mas eu imagino que você está falando do futuro de Ibovespa, mas, assim, a resposta menos honesta, né, nesse sentido é, tem um estresse maior, e aí fica muito difícil você projetar as coisas, né? É nessas horas que a projeção fica muito descolada, e algumas pessoas acabam até fazendo um dinheirinho a mais, porque elas conseguem ver, né, eu tenho o olho de Tandera, né, como diria o Thundercats lá atrás, conseguem ver além do alcance, né? Então, é um pouco de se apegar aí um pouco mais ao fundamento, e aí você vai conseguir entender para onde está descolado o Ibov futuro, e aí conseguir operar isso com um pouco mais de firmeza, tá? Eu sou um cara de fundamento, vocês sabem disso, então acho que é olhar para o fundamento, tá? E aí você consegue, talvez, buscar um pouco mais de proximidade aí, né? Não é o preço de tela, é o preço de tela, mas você consegue imaginar onde vai estar isso mais para frente. Beleza? Beleza? Vamos lá, meu querido Joelto. Ó, deixa eu só colocar aqui, ó, o Carlos falando a Buenos Rodrigo, muito obrigado pela indicação do livro do Howard Marks, excelente. Aliás, o Howard tem esses livros dele, eu nem lembro qual foi o livro, mas eu acho que foi... Eu fui comprar qualquer um do Howard Marks, tá? Mas acho que foi o do Ciclos, né? Acho que foi esse que eu falei por aqui. Mas ele também tem uma carta mensal, que sai lá da Oak Tree, que é o fundo que ele... A gestora dele, né? Que ele também compartilha um pouco das visões dele sobre a economia em geral, né? E que eu acho espetacular também. O Lula acha que o Copom é uma pessoa... Eu acho que é isso, o Galco. Ai, ai. E é capaz dele falar, olha, não... Não quero nem saber desse Roberto Campos, eu quero falar com o Copom. Cadê o Copom? Chama o Copom aqui na minha sala, liga para ele, que eu vou falar com ele. Muito bem. Então, o senador aí, petista, tá aí, ó. Criticou a pouca ação do Copom sobre o debate, né? Em debate sobre juros. É o Rogério Carvalho, que afirmou ter levantado a discussão em conversas recentes com ministros do governo. Cabe ao comitê a definição da taxa selic, vocês já sabem disso aí, para quem não acompanha o Money Call, o antagonista. Aí ele fala o seguinte, o mais importante é que o Copom faça um debate mais profundo sobre a taxa de juros. O Copom tem que assumir a responsabilidade dele. Então, para aí, gente. Qual é a responsabilidade do Copom? É a meta de inflação, Jesus. Meu querido Rogério Carvalho. É a meta de inflação. A responsabilidade dele é chegar à meta de inflação sem sufocar o doente, né? O comitê tem que se posicionar, pois é um órgão que tem autonomia, assim como o Banco Central. Eu não vou nem comentar essa parte. Que é assim, nem precisa, né? Vamos passar para frente. Está aí. Mas lembrando, o Copom tem que perseguir a meta de inflação. Ah, então ele devia ter colocado juros mais altos ainda, sim, mas ele não pode matar o paciente. Ele tem que... O que ele tenta fazer é atingir aquela meta total do horizonte relevante, que é entre 12 e 18 meses, tá bom? Então, ele está mirando na meta de inflação de 2024 já. Por isso as expectativas de inflação entram no modelo. Ah, poxa, subiu a expectativa de inflação para 2024. Mais difícil do Copom baixar os juros. É simples. Óbvio que tem outros fatores que alteram o modelo, mas isso é um dos fatores importantíssimos que é levado em consideração, porque ancoragem de expectativas também ajuda a controlar a inflação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí